Fala comigo, Januário, que nem deixou com o meu bolo. Ué, senhor Petruc, eu pensei bem. Ah, pensou? Pois então é mesmo um milagre que você não tenha miolo pra pensar. Não, e eu nem devia falar pro senhor o que eu sei, porque o senhor só despreza eu. Mas eu falei com o fantasma do pai e ele me deu um conselho bom. Eu sei onde é que a lindinha tá. Sabe? Sim. Dessa vez fui eu mesmo que escondi ela. Ela tá na casa da Kiki. Eu já fui embora. Eu vou só me despedir da minha moça. Sim, dona Bianca. Essa receita eu não despedia. Mimosa. Eu já vou. Eu já parei. Oh, querida. Mas eu desejo toda a felicidade do mundo pra você. Eu também desejo toda a felicidade pra você, querida. Que você seja tão feliz com o professor como eu tô sendo agora. Eu tô muito feliz. Até mais, seu Calixto. Cuide bem de mimosa. Ah, eu cuido. Eu cuido, sim. Até. Até mais, meu pé. Até. Até. Você não me convence com essa resposta sem pé nem cabeça, Catarina. Diga, por que tirou a Joana lá da fazenda? Para o senhor levar um susto. Ah, e você acha que eu não descobriria onde ela estava? O que pretende, Catarina? Tem algum plano? Não vou responder. Não adianta insistir. Cara, você está cada dia pior, Catarina. Quem está cada dia pior é o senhor. Por acaso já marcou a data do noivado de Bianca com o professor? Aí não vou marcar essa data nunca. Eles só se casam por cima do meu cadáver. Veremos. Catarina. Acabo de chegar do casamento de minha moça. Eu vi muito bem como o Petruca saiu pra conversar com o Januário. Eu achei muito estranho. Resolvi ir atrás pra escutar. Ah, mas deu pra ouvir atrás das portas? Bianca está me ajudando, papai. Foi uma intuição que eu tive. Não sei o que me deu. Mas, enfim, eu ouvi tudo muito direito. Eu sei onde a lindinha está escondida, Catarina. Perfeito. Perfeito. Desta vez eu vou chegar primeiro. Nós temos muito que agradecer ao senhor Petruca. Ele deixou nós ficar aqui nesse quarto, pelo menos, as primeiras semanas, até o meu quarto ficar consertado, porque ele está muito cheio de goteira, não é? É. Seu Petruca foi muito bom com a gente. Ah, mas nem fale. A senhora sabe que eu lembro do senhor Petruca quando ele era um menininho, ele era pequeno, ele tinha umas manias. Então, Calixto, quer dizer, Calixto, meu marido, eu não casei pra passar a noite falando do senhor Petrúquio. Sim. E você quer falar de quem? Não me tortura mais, Calixto. Você sabe que desde que eu nasci eu estou esperando por esse momento. Eu estou com uma agulhada na cabeça, na nuca, na barriga. Eu estou cheia de agulhada. Está cheia de agulhada, não é? Bom, então talvez é melhor você tomar um chá e dormir. E nós conversamos amanhã. É isto. Apaga a luz. Mas já eu nem tirei as botinas. Eu vou ficar vermelha se não apagar a luz. Está bom. Deixa eu acender a vela. Eu não quero luz nenhuma. Calixto, não me tortura. Não! 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 Então eu estou comprando! É Clifford. É meu amor, viu? Legenda Adriana Zanotto